Quanto sabor cabe dentro de uma cuia, de chimarrão ou de tererê? Hum, como é bom, né? Saboroso, você tem um tererê de qualidade. Porque vou te falar, hein? Tem uns aí no mercado que, ó, dá nem pra levar pra casa. Branco, pálido, sem sabor nenhum. Tudo igual, parece, só muda a cor, né? Vai na Verdelândia, que você não vai errar. Limão, menta, black, erva pura, tem, enfim, vários sabores e cada um tem o seu sabor marcante, diferente um do outro. Você vai experimentar e vai me dizer depois. Pode anotar o telefone aqui embaixo, que tá no seu vídeo. Pode anotar o meu número também, que você sabe qual é. E se não for bom, me manda recado, que eu quero ver só. Nós vamos conversar de perto. É bom demais o tererê e a erva mate da Verdelândia, porque eu garanto pra você, eu consumo, toda a minha família consome, toma tererê da Verdelândia e também chimarrão. Por isso eu digo pra você que é o melhor que tem no supermercado aí da sua região. Vá lá, procure e leve Verdelândia pra sua casa. A roupa do boi gordo fechou a semana em Cascavel a R$ 310,00, R$ 315,00 em Paranavaí e R$ 310,00 também em Laranjeiras do Sul. O quilo do porco em Campo Mourão, R$ 4,80,00, em Guarapuava, R$ 5,80,00, R$ 4,70,00 em Pato Branco. O frango em Cascavel, R$ 4,88,00, R$ 4,82,00 em Moarama e R$ 5,87,00 em Jacarezinho. Recado importante pra você que é do Sindicato Rural Patronal de Cascavel, braço forte da família do campo. Olha que no último fim de semana do mês de fevereiro teve a retomada do Prosa Rural. Um evento muito bacana organizado pelo Sindicato Rural de Cascavel com parcerias, onde eles vão até as áreas rurais, até a comunidade, pra levar conhecimento, pra falar como é essa parceria com o Sindicato Rural Patronal de Cascavel. O primeiro encontro desse ano foi na comunidade de Santa Bárbara. E olha as fotografias aí, o pessoal se reuniu lá, bateu aquele papo bem agradável, parceiros também tiveram presentes, levando sempre muito conhecimento para a família rural, que é importante cada vez mais no dia a dia pra tomada de decisões. Claro que depois, Ninguém é de Ferro, teve também uma janta, né? Um risoto, uma galeada, coisa boa demais, né? Agora já tem data o próximo, tá bom? O próximo Prosa Rural será no dia 25 de março. Anota aí, 25 de março, você que mora naquela região do Centralito. Combinado? Pessoal do Centralito, espero também poder estar com vocês no dia 25 de março, a partir das 7 horas da noite. É sempre à noite os eventos pra que a família possa estar reunida também. E você que ainda não conhece o Sindicato Rural Patronal de Cascavel, faça parte, contate aqui no seu vídeo pra que você se associe. Lá você tem todo o apoio que a família rural precisa, com muitas informações pro seu dia a dia. Sindicato Rural Patronal de Cascavel, parceiro do Tarouba Rural. Telefone pra você falar com a gente? Direto comigo, aqui no meu WhatsApp, 459-9949-8707. Pode mandar mensagem que daqui a pouco eu vou te responder, tá bom? E você pode pedir abraço, pode mandar o recado pra aquela pessoa especial. Fique à vontade, dá sugestões de reportagens, tá bom? Tirar fotografia aí da sua propriedade rural, assim como fez lá de Toledo o Glaucio. Assistindo o programa no domingo passado, ele mandou essas fotos pra nós dele aí da propriedade. Olha que lindo, que bacana. Passando um fim de semana super agradável, tirou as fotografias e mandou pra nós. Quem também de Toledo acompanha o nosso programa é o Peter. Diz que todos os domingos segue o Tarouba Rural, acompanha também nas redes sociais. Falando em redes sociais, segue o nosso trabalho também lá no Instagram, Sirlay Underline Benete. Bem facinho, Sirlay Underline Benete com dois TI no final, como é meu nome. Bem tranquilo também, sossegado, tá bom? Segue o nosso trabalho lá e vamos falar através das redes sociais. Mas tem outras formas de você também acompanhar o Tarouba Rural quando você perde aqui na TV. O nosso WhatsApp é o 459-9949-8707. Você pode enviar fotografias da sua propriedade rural, da sua família ou do seu trabalho. E sugestões de reportagens. Nas redes sociais você nos encontra no facebook.com.br E tudo o que você vê no programa pode ser revisto em nossa página no youtube.com.br Se inscreva, curta, compartilhe, envie o seu recado e faça parte você também do Tarouba Rural. O meu gosto dos recados que chegam pra nós já tem vários aqui. Daqui a pouquinho eu vou responder todo mundo, tá bom? Aqui no meu celular. Pra você que esteve conosco acompanhando o programa até agora, obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Essa semana tem o Dia da Mulher, dia 8, né? Parabéns pra todas as mulheres do agro que são fortes, guerreiras. E acompanha o nosso trabalho também. Felicidades pra vocês. Seguimos fortes, fazendo a diferença cada vez mais nas propriedades rurais e também nas empresas. Desejo que você tenha uma semana excelente. Domingo que vem tem mais a partir das 7h25 da manhã. Um abraço, até mais. Até mais.